Preparadas para... Não, bota assim. Ansiosos para o nosso novo documentário? Vou publicar a nossa foto aqui. Nós trabalhando para o nosso novo documentário. Sobre a fiscalização do povo munduruku, né? É diante dos garimpeiros, madeireiros, que esse vídeo que a gente quer fazer. É tipo um recado que a gente quer dar, assim. Aí a gente vai montar o roteiro e vai pegar uma entrevista do senhor falando sobre isso. Tem que mandar esse recado, né? Pois é. Para poder preservar a nossa Amazônia. A gente sabe que uma fala do presidente Bolsonaro, as invasões estão entrando. Ele vai destruir a nossa terra. E também acho que vai ser bem legal, porque vai mostrar também o trabalho do coletivo audiovisual munduruku. É isso. Aqui é organizando o Paraí para a fiscalização. Acho que o dinheiro explicando sobre a auto-demarcação, né? Tá bom, eu vou mostrar. Aqui já é a ida, já. No limite do território Sauré Maibã, é onde estão muitos invasores de madeireiros, palmiteiros e garimpeiros. E a gente está muito preocupado e dizer para o presidente, se vocês não demarcar, a gente mesmo vai demarcar. A gente está aqui pronto para a guerra. Estamos aqui prontos para lutar. Quando eu entrei mesmo para a luta, para acompanhar as lideranças, foi em 2015, na primeira etapa da auto-demarcação da terra indígena Sauré Maibã. E eu perguntei para o papai o que eles iam fazer, né? Ele falou que eles iam auto-demarcar a terra indígena Sauré Maibã. Aí eu falei, que é auto-demarcar a terra indígena Sauré Maibã. Aí ele falou, né? Bem aqui. Muito importante. É muito importante a gente ter uma terra demarcado e a gente mesmo estar preservando essa nossa floresta. É por isso que a gente, todo ano, a gente tem que fazer a limpeza, para a gente manter o limite limpo. Os ameaças estão vindo para o nosso território. Se a gente não lutar pela essa terra, a gente vai perder. E falaram que iam fazer auto-demarcação, que eles iam limpar uma área onde é para ser demarcada pelo governo, né? Que eles não estão separando os guerreiros, né? Mostrando o mapa. E a gente vai voltar já para lá. E eu falei que eu queria ir, queria acompanhar, né? E veio uma jornalista, e eu acho que ela nunca tinha andado no mato, né? Aí a gente começou a oferecer ajuda, né? Aí ela falou se a gente não queria aprender a ligar a câmera ou filmar. Desde aí surgiu o coletivo audiovisual Munduruku, que leva o nome do território, o Dajakapapa, Eipi. E a gente tem orgulho de o coletivo ter surgido dessa primeira luta a ser feita aqui no Médio Tapajós, né? Antes do grupo, né, a gente precisava de outras pessoas, jornalistas, né? A gente tinha que chamar. Então, hoje em dia, a gente tem esse grupo de mulheres para trabalhar nisso, né? Para denúncia e mostrar a realidade do que o nosso povo está vivendo. Atualmente, são três mulheres que estão no grupo do coletivo audiovisual, né? Eu, a Beca e a Rio Célia. Eu entrei nesse grupo porque é muito diferente de outras coisas que a gente faz aqui. Olha aqui, olha todo mundo, um, dois, três e já. O que é que fica legal? Dê no Twitter. É uma ferramenta muito importante. Ela fortalece a luta do povo Munduruku. Muitas pessoas não acreditam mais na fala, só na fala da gente. Eles acreditam ouvindo. Eu estar responsável ali para resistar, né? Qualquer momento a gente podia se topar com madeireiro, garimpeiro. Se a gente chegasse e contasse, ninguém não ia acreditar na gente, né? Mas eu tinha ido para me registrar. É muito arriscado também para nós, né? Porque eles sentem muito seguros. Eles falam, né? Que o Bolsonaro está do lado deles. E que a gente praticamente não é nada. E a gente vai com aquela sensação assim, não sabe, se volta. Ai, meu amor, mamãe segura. Vai dar tudo certo. O vídeo que a gente está fazendo aqui. Vai dar tudo certo. Vai comprar um o que mais? Sabe o que? Ai, depois a gente escolhe. Eu peguei numa câmera, numa mobilização que estava tendo. A retirada dos madeireiros do território. Eu fui como guerreira, né? Eu pedi para mim fazer uma imagem com a câmera. Ai a Beca foi e me ajudou. Beca. Cadê? O que tu está fazendo aí? Os madeireiros do outro lado do rio. Eu puxei o zoom e fiz a imagem. Consegui ver quantos madeireiros que tinha lá. Custei sete, oito. Foi a primeira vez que eu peguei na câmera. Como era a floresta no seu tempo? Pensa aí. Então, bora. Tempo que eu era jovem. Era a floresta vivo, verde. Era muito difícil a gente dizer que tem uma desmatação. Cada vez que aumenta a desmatação, essa derrubada dessas árvores, é mesmo que está tirando pedaço da gente, pedaço do coração da gente. A gente sabe que ali tinha uma vida. E a floresta é importante para o nosso futuro e é importante para os animais que vivem dentro da casa dela. Aí a gente vê aqui tudo destruído. É muito triste para a gente. Quando a gente é da Amazônia, a gente sabe o que ela está falando. Muitas vezes a gente sente impacto junto com ela, né? Então, a gente que fala por eles, né? Porque ele está pedindo para nós. Ele está pedindo socorro, né? A fala do presidente Bolsonaro. Ele fala que ele não vai demarcar nem um centímetro de terra. Por isso que o governo não quer demarcar essa terra. O foco dele é para botar esse pessoal aqui. Madeireiro. As pessoas que gliram a terra também. Sojeiro. Garimpeira. Se a mineração for legalizada, eles vão entrar. Todas as empresas estão de olho nessa terra aqui. A maioria dos mandorucu não quer que os garimpeiros destrojam seu território. Porque o que vai ficar só o prejuízo, a destruição, a doença. Vamos fazer a pesquisa no sangue, a gente está cheio de mercúrio. E a nossa alimentação, que é o peixe, está tudo doente. Eu falo, não podemos mais comer o peixe do rio, porque está poluído. Está contaminado pela... Contaminado pelo mercúrio do garimpo. Pelo mercúrio do garimpo. Aqui, por causa de peixinho. A gente tem medo por causa dos nossos filhos, né? Mercúrio é uma doença que não tem cura, né? A gente já teve o caso de uma criança que já nasceu com deficiência, né? Nós jovens mulheres indígenas ou mulheres munduruku? Mulheres munduruku. Nós jovens mulheres munduruku. Acho que ficamos sem graça. Como? Nós mulheres munduruku. Não é só nós que vivemos? Está mudando? Eu, como jovem, a gente é jovem, a gente escuta que os nossos antepassados falavam que era diferente. Eu, como jovem, vejo como tudo mudou desde a época do meu pai. Nos dias de hoje, o rio está sujo. O que a gente mais vê é o desmatamento descontrolado na Amazônia. As queimadas estão destruindo tudo. A floresta está morrendo. Cada ano nasce criança, né? Vários invasores tentam negociar com os caciques, mas os caciques estão sendo fortes ainda. Então, é isso que eu acho que dá mais força neles, de eles verem os netos deles para poder lutar. Então, eles ficam mais resistentes, né? A ida de Brasília, eu e a Beca, a gente foi como do coletivo, né? Filmar. Minha foi, være a Bêbe. Do coletivo, going on for him, げu-la-la, amai ouros, canaches. what you're doing now. How do they know is the shit? How do they know? How do they know is what? Quem se opõe ao governo hoje é perseguido, é preso, é criminalizado. Se fosse garimpeiro, se fosse madeireiro, se fosse grileiro, vinha no avião da FAB. Chegava aqui trazido por eles, porque é quem ele está recebendo. A gente precisa viver para continuar a luta, precisamos viver para garantir a nossa terra. Porque se nós morrermos, ninguém vai brigar pela nossa terra. Diretamente do Tapajós até Brasília. Agora nós estamos aqui no ramal dos madeireiros que passam as indígenas Sauremoibã. Nós viemos prender as madeiras que foram derrubadas aqui na nossa terra. Salam! 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 A gente não quer confundir com ninguém, a gente quer que todo mundo saia com paz. A gente quer que é o nosso tempo. Vai existir uma cor entre nós ou como é que vai ser? Não vai ter, não. Aqui quem manda... Por lá ele manda... A gente conseguiu resistir para mostrar para o mundo o que a gente vem vivendo. assim, sofrendo dessas constantes ameaças e invasão dentro do território, né? Que não é só nós, o povo munduruku, que sofre com isso. É vários outros povos também. Foi bem trabalhoso, né? Mas... Hoje o nosso vídeo está aqui. E esse vídeo vai para bem longe, assim, com as imagens aqui da aldeia. A gente vai apresentar agora e espero que vocês gostem. Eu, como jovem, vejo como tudo mudou desde a época do meu pai. Como é que pode colocar um título aí? Pode ser aqui. Alerta da Amazônia, aí... Alerta da Amazônia. Novo vídeo feito pelo Coletivo de Pesaldade da Capoeira. Coloca aquela frase lá. Aquela frase lá que todos nós falam. Existimos e resistimos. É, fica legal. Publicar. Através desse grupo que a gente vai levando essas denúncias para fora, né? Tá nas mãos delas, da juventude, das jovens, né? Proteger mais tarde o território. Existimos e resistimos, protegendo a Amazônia. Estamos fazendo a nossa parte. Estamos fazendo a nossa parte. E vocês? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL